Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tô numa partidinha aqui de Lost Light Naquela pedrada, meu parceiro, só bora, bora jogar umas partidinhas aqui, tá? Ó, cair com o Creator E mais quem? E mais quem? Deixa eu ver, não tá indo, não foi o nome Mas é isso, rapaziada Eu só tô jogando partida ranqueada por enquanto Depois eu vou voltar a focar nas missões Agora, eu tô fazendo uma série, pra quem não sabe Já acho que esse daqui é o episódio 10 ou 11 E todas as partidas que eu jogar, eu vou colocar nessa série, tá? Pra vocês verem meu progresso Pra vocês verem meu progresso no jogo aí, beleza? Vamos ver se eu faço alguma coisa no game E, porra, ranqueadinha é sempre bom, tá ligado? Bom pra conseguir um recurso a mais, um din-din a mais E, porra, ranqueadinha é sempre bom Tchau, galera E, porra, ranqueadinha é sempre bom Tchau, galera E, porra, ranqueadinha é sempre bom Fui, senhor Eu vou morrer. Eu não posso morrer. Ela está esperando por mim. Caraca, o cara acertou muito capa agora, hein, rapaziada. Porra. Caraca, o cara acertou muito capa. Caraca, o cara acertou muito capa. Olha isso! Ah, já sei quem é, rapaziada. Hacker. É o hacker. Para quem não sabe, esse daqui é o Avante, tá? Ele está de hack nas partidas. E ele só dá capa, tá? É o hackerzinho que está tendo nas partidas aí. Ó, me reviveu. Mas reportem ele, tá, rapaziada? Reportem ele aí que ele está de hack mesmo. Ele é o top 1. E, pô, o cara está de hack é foda, né, mano? Eu já reportei para o admin, já reportei para o pessoal. Mas vamos ver o que vai dar, tá ligado? Ele só acerta a capacete. Ele só acerta a capa. Se você for ver a insta-capa, tá ligado? Ele não dá na armadura. Dando na armadura direito. Você vai ver que ele só dá capacete. E é isso, rapaziada. Pô, mostrar para vocês aí que os players estão de hacker. Vou até entrar em um aqui. Só para tentar mostrar para vocês o bagulho. Ele está... Mano, o cara é foda. Tentar entrar aqui, peraí. Tentar entrar de coisa. Tentar entrar... Eu sei que eu não vou conseguir fazer nada com isso daqui. Mas só para mostrar para... Mano, o cara é hacker. Não adianta, cara. Ele só dá capa, mano. Isso é foda. E ele jogava mal. Esse avante era o pior jogador do mundo, tá ligado? Daí começou a jogar bem. Foi banido em uma das contas, tá? Ele foi banido em uma das contas, tá? Foi banido por hacker mesmo. E quem usa hacker uma vez, usa sempre. Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês. Ia ser o episódio 10 da série, tá? Mas como aconteceu isso daqui. Só para mostrar para vocês como que é nossos jogadores brasileiros aí, tá? Como que funciona nossos gamers BR. Jogadores BR aí, ó. Avante estragando... Estragando... A felicidade de geral aí, ó. É o top 1 aí, tá? O top 1 aí usando... Se eu não me engano é de dinheiro, é de kill. Usando hack aí para... Se beneficiar dos outros jogadores. E muita gente está reclamando, tá? Ele está matando geral assim. Então não adianta. É geral. Não é só um. Olha isso. Meu Deus. Ó, ele atirando na parede. Ele atirando na parede, tá ligado? Por quê? Porque o... A mira dele, ele trava na cabeça, mano. Trava na cabeça. Ele está atirando na parede ali, pô. Se vocês forem ver... Eu quero ver esse PVP aqui. Ele matando o cara, mano. Ó, ele está jogando sem mira. Ó. Se vocês veem como que o cara está... Como que o cara está, mano. O cara está sem mira na arma. Muito chitadinho, cara. Muito chitadinho. E ainda joga mal. Chitado ainda joga mal, ó. Olha como que o cara pega a cover no bagulho. Olha, só acertando capa no maninho. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus. Nada aqui. Pronto. Eu nem vou... Nem vou me estressar, tá ligado? Nem vou me estressar. É hack. É hack, tá ligado? Nem vou me estressar. É, rapaziada. Mais um hackerzinho aí novo no servidor, no jogo. Eu estou desanimando realmente de fazer essa série, de fazer o game, de trazer partidas do jogo. Não vou focar no meu top 1. Não vou focar em porra nenhuma nesse jogo também. Não está merecendo apoio de streamer e de youtuber nenhum nessa merda, tá? Enquanto não for banimento por software ou IP e os caras resolverem banir mesmo de verdade, cara. Pra mim já deu, mano. Pra mim já deu, tá? Pra mim está porco isso daqui. Porco mesmo o game. O cara que usa hacker uma vez, ele sempre vai usar, mano. Se vocês forem ver, ele só acerta HS, tá? Ele não jogava assim. Ele não jogava assim. Não era um jogador que jogava assim, tá? E mesmo se ele tivesse ido pro computador, ele não teria jogado... Não seria um jogador desse nível aí, tá? Beleza? Agradeço aí quem compareceu nesse vídeo. Só pra mostrar o câncer que tá alguns jogadores aí no BR e em outros servidores, tá? Hacker tem todos os servidores. Mas é isso, tá? Muita gente já tá reportando. Por quê? Porque tá acontecendo com todo mundo, tá? E se a pessoa foi banida uma vez, ela pode ser banida de novo com reportes em massa aí. Então se o pessoal resolver reportar, ele vai perder essa conta, tá? Agradeço. Tamo junto.